Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nessa oportunidade eu quero orar por você. Você que se encontra nesse momento necessitado, você que precisa do agir sobrenatural de Deus, você que precisa de uma resposta imediata do céu. A oração, quando ela é feita com convicção, quando ela é feita com fé, Deus move o céu e move a terra para atender essa oração. Quando a oração é feita com fé e com convicção, ela é capaz de fazer com que um monte se mude de lugar. Eu não sei qual é a fase que você vive agora, eu não sei qual é o cenário da sua história hoje, mas independente do cenário e da fase que você vive, creia, Deus é capaz de mudar tudo. Deus é capaz de fazer o impossível. Deus pode mudar o rumo da história. E fazer o sobrenatural na sua vida, então creia. Sabe o que está escrito lá no livro de Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17 e verso de número 18? Está escrito assim, ó. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez. E o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos. Sabe o que o escritor desses versículos quer nos dizer? É que quando eu, eu, oro com convicção, com fé, fervorosamente, o impossível sobrenatural pode acontecer. Percebe-se que ele começa o versículo de número 17, dizendo sobre Elias. Elias era um humano. Como eu e você. E ele orou fervorosamente, com convicção, com fé, com confiança, sem duvidar, para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Quando a gente ora fervorosamente, com convicção, com fé, determinando, crendo, sem duvidar, o sobrenatural acontece. Olha só. Ele orou. E não choveu. E depois ele tornou a orar. E a chuva veio. Isso é muito poderoso. E Elias era humano como nós. Então, eu e você, se nós orarmos com fé, com convicção, sem duvidar, crendo, isso vai acontecer. Vai se suceder o seu pedido. Vai acontecer o sobrenatural, o impossível. Aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Na tua vida. Na tua história. Na tua casa. Nos teus negócios. Onde você trabalha. Você crê nisso? Então, já vai deixando o seu pedido de oração aí embaixo nos comentários. Porque daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Uma oração fervorosa. Com convicção. Crendo. Acreditando no agir de Deus. Porque eu creio em um Deus que cura o câncer. Eu creio em um Deus que faz milagres. Eu creio em um Deus que muda histórias. Eu creio em um Deus que faz o impossível. Eu creio em um Deus que liberta. Eu creio em um Deus que restaura. Eu creio em um Deus que transforma. Eu creio em um Deus que faz o impossível na vida de quem crer. De quem acredita. Sem duvidar. Esse é o nosso Deus. Um Deus poderoso. Que tem o controle de tudo em suas mãos. Um Deus. Aleluia. Que é onipotente. Onipresente. Onisciente. Um Deus que tudo faz. Aleluia. E esse mesmo Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e será para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é fiel. Ele é tremendo. Ele é santo. Ele é poderoso. Então coloque o nome de alguém que precisa de oração aí nos comentários. Coloque o seu pedido de oração agora mesmo. Independente o que seja. Creia. Sem duvidar. Porque se você pedir crendo, você vai receber. E o nome do Senhor será glorificado. Quantos creia nesse momento? Quantos aqui acreditam que Deus ainda continua sendo o mesmo Deus? Quantos aqui acreditam que Deus ainda é fiel para honrar a fé daqueles que confiam nele? Quantos aqui creem que Deus ainda é Deus de milagres? Eu creio. E você? Se você crer, compartilha esse vídeo, essa oração agora com alguém. Porque somente quem crer é capaz de fazer com que essa oração alcance alguém que necessita. Porque você crer que através dessa oração, Deus pode fazer alguma coisa. Eu quero orar junto com você agora. Querido Deus e eterno Pai. Estou aqui, Senhor, nesse momento. Porque cremos em Ti. Nós confiamos na Tua onipotência. Nós confiamos no Teu poder. Nós acreditamos na Tua existência. Ó Deus bendito, Deus querido e Deus poderoso. Neste momento, Senhor, eu apresento cada pedido de oração que foi colocado abaixo nos comentários. Que o Senhor possa visitar, meu Pai querido, cada vida neste momento. Cada pedido de oração aqui, Senhor, apresentado. Deus visita a casa desta pessoa. Visita, meu Pai querido, o lar desta pessoa. Visita nesta hora, meu Pai querido, o hospital. Aonde, meu Deus, esta pessoa se encontra enferma. Cura. Visita agora, meu Pai querido, este jovem que está na rua. Na prisão. Liberta. Muda, Senhor, o rumo da história. Visita neste momento, meu Deus, os negócios. Do Teu filho e da Tua filha. A causa na justiça. Visita nesta hora, meu Pai. E vai fazendo, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu creio, Senhor, na Tua existência. E eu creio que quando nós oramos com fé, com convicção. O Senhor se põe de pé. Se move para atender, Senhor, o pedido do Seu povo. Oh Deus, querido. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia dos Teus filhos. O Teu povo te clama. O Teu povo te busca. O Teu povo anseia por Ti, meu Deus. O Teu povo, meu Pai querido, precisa de um socorro urgente. Traz libertação. Traz cura. Cura na alma. Cura física. Cura, meu Pai, emocional. Vai visitando o sentimental da Tua filha, do Teu filho. Visita agora, meu Pai querido. A área que esta pessoa precisa de uma saída. Que precisa, meu Pai, do Teu agir. Me visita nesta hora, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai agindo, meu Deus. Vai agindo nos quatro cantos da terra. Vai agindo agora, meu Pai querido, na vida desta pessoa. Vai movendo, Senhor, as Tuas mãos. Vai movendo, meu Pai, com poder. Vai movendo, Senhor, agora com autoridade. Repreenda neste momento, meu Deus, toda a fúria do adversário. Repreenda agora toda a inveja. Joga por terra agora, meu Pai, toda a confusão. Toda, meu Pai, divisão. Repreenda agora, meu Pai querido, neste momento, toda a depressão. Repreenda agora, meu Pai querido, toda a distração. Repreenda agora, meu Pai, toda a obra do diabo na vida desta pessoa. Que caia agora, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todo o poder, Senhor, está em Tuas mãos. Venha, meu Pai, mover neste momento. E que, através desta oração, venha, meu Pai, acontecer cura. Que, através desta oração, venha acontecer libertação. Que, através desta oração, venha acontecer milagres. Que, através desta oração, venha acontecer sinais e maravilhas. Para a glória do Teu nome, Jesus. É para o Teu nome ser glorificado. É para o Teu nome ser exaltado. Glória, 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 glória a Deus. Eu creio, Senhor, no Teu milagre. Eu creio no Teu agir. Eu creio, meu Pai querido, no Teu mover. Eu creio, meu Pai querido, glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Você crê também? Então, confirma aí com o seu amém. Que Deus te abençoe. Amém? Se você crê que esta oração pode mudar a vida de alguém, compartilhe esta oração com alguém, então. Compartilhe nos grupos, compartilhe na sua linha do tempo, no Facebook, compartilhe com todo mundo. Eu creio no agir de Deus na vida de alguém. E este alguém pode ser você. Pode ser alguém da tua casa. Pode ser alguém que está lá no seu Facebook. Pode ser alguém de um grupo. Eu creio no agir de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.